Na noite de sexta-feira, um acidente envolvendo cinco veículos, cinco veículos no engarrafamento. Deixou cinco pessoas feridas na BR-376. O engaventamento ocorreu por volta das sete horas da noite, num trechinho mandraque. Sempre passo lá e fico atento, né? Porque o trânsito é amarrado ali em Sanandir. Quando abre, você consegue pegar a rodovia, aí geralmente tem uns e outros ali que guardam pisar um pouco mais. Mas chega lá na Baixadinha, acontece o pior. Nesse trecho entre Sanandir e Marialva. Vamos ver o que aconteceu. Entre os cinco carros envolvidos estavam um Crossfox, uma Tucson e um Santana. O tráfego no começo da noite costuma ficar lento na altura da BR-376 em que ocorreu o engavetamento. Uma pane mecânica em um caminhão teria congestionado ainda mais a rodovia por volta das 19 horas, o que fez com que um carro batesse no outro. Segundo o Corpo de Bombeiros de Sarandir, as vítimas do acidente não tiveram ferimentos graves, mas foram encaminhadas para hospitais da cidade e de Maringá. Pois é, engarrafamento. É porque não houve acerto. Tem o congestionamento, tem um número grande de automóveis. O que você deve fazer? Reduzir para você não entrar no bolo lá. Você não sabe o que vai acontecer. Mas às vezes acontece do motorista não ceder. Aí o outro também não cede. Aí um desavisado entra na sua frente para fazer a ultrapassagem. Aí o cara já fica bravo. Ele já cola no traseiro do outro. É muito comum você ver isso aí no trânsito. É ou não é, boldo? Claro que é. O cara fala, o que é esse carrinho? O cara vai querer tirar uma onda comigo? Aí porque o carro dele é miozinho um pouco, aí ele acha que ele é a última bolacha do pacote, que ele é o bicho da goiaba. Então acontece isso aí. Quando não há acordo. Quando não há gentileza no trânsito. Agora, existe um outro caso grave que está acontecendo muito na nossa região esses dias. O nevoeiro, neblina. Aí, meu amigão, esquece. Aí é 60, 70, 80 por hora. Não adianta você dar de herói e pisar com neblina não. Esquece.